O Diário deixa você de carro novo e com até 4 TVs. Assinando a versão impressa com várias facilidades de pagamento, você concorre a um Super Renault Kwid Zen e 4 TVs de 65 polegadas. O primeiro sorteio será no dia 30 de março. E as vantagens não param por aí. Você assina um impresso do Diário e tem acesso grátis ao site em todas as plataformas. Ligue ou acesse já o nosso site. Assine e concorra! Legenda por Sônia Ruberti